Olá pessoal, voltamos agora para o nosso terceiro e último vídeo sobre o texto A Escola Clássica de Administração do Mota e da Vasconcelos Então agora a gente vai finalizar o texto, agora é rápido porque pouca coisa só que sobrou ali Então o que a gente tinha? Bom, eu não vou nem retomar muito o que a gente viu nos outros vídeos Para não tomar muito tempo aqui, mas só lembrando que a gente finalizou no vídeo anterior Falando um pouco sobre as bases filosóficas, econômicas, que deram sustentação a esse novo modelo de produção Que vai surgir basicamente com a Revolução Industrial, que é a chamada Escola Clássica de Administração Então, bom, não vou nem entrar em maiores detalhes, porque senão a gente fala muito aqui e aí acaba alongando Bom, então vamos continuar lá onde a gente parou no texto E aí os autores nesse momento vão falar um pouquinho sobre o Fordismo Bom, quem é o Ford? Quem não conhece ainda é o Henry Ford, esse senhor aqui Que foi o grande responsável pela invenção do que foi chamado linha de montagem Que até hoje a gente utiliza, até hoje se faz E é interessante a gente perceber que a linha de montagem, inclusive, começa na indústria Ela começa lá com carros, mas hoje ela está em tudo Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que você imaginar Tem linha de montagem, restaurante tem linha de montagem Você vai montar uma pizza, tem lá a massa Quem vai muito no subway, né? Quem já está fazendo uma propaganda aqui Quem não foi no subway ainda, né? Mas acho que todo mundo já deve ter ido É isso, é uma linha de montagem Você vai lá, se eu quero isso, eu quero aqui O cara vai passando ali, abre o pão e vai passando Colocando tudo que você quer no final Você tem lá o produto pronto, lá que é o sanduíche Isso foi invenção do Ford Então vamos lá, vamos começar aqui, para não perder o tempo Vamos ver o que o Ford fez, né? Então vamos lá Ford, então ele vai levar ao extremo a ideia da divisão das tarefas E controle do tempo, criando a linha de montagem Vai levar ao extremo a divisão das tarefas Lembra quem começou com isso? Foi o Taylor lá, né? Ah, então tem esse jeito de fazer Tem que fazer O Ford, ele vai pegar e vai dizer Cara, essa ideia é muito boa Essa ideia é muito boa mesmo Só que vamos pegar e levar isso ao extremo Ao invés de ficar, melhor Já que existe um mínimo de tarefas que precisa ser feito E, por exemplo, dependendo do que era a fábrica Ou do setor que era Então, o Ford faz só essa atividade Então ele ia lá, fazia só essa atividade Ele saía, vinha outro, fazia Ao invés de eu fazer isso, vamos fazer a coisa ao contrário Eu fixo o cara num posto de trabalho Eu fixo o cara num lugar Passo uma linha, né? Passo uma linha, é o nome, né? Passo uma esteira, uma coisa assim A peça vindo E ele vai lá e faz só aquela etapa Só aquela tarefa que efetivamente Precisa pra aquele momento ali da produção E aí, efetivamente, eu ganho muito meu tempo Eu extrapolo o ritmo da minha produção Então, basicamente, procurar você organizar a tarefa De forma a requerer o mínimo de esforço físico e mental do funcionário Lembra? Leva extremo aquela ideia lá do Taylor Do Homem Boy Porque esse cara não precisa pensar em nada Ele só precisa... Olha, a tua tarefa é só essa aqui É pegar essa alavanca e puxar pra baixo Quando a peça vier, você pega e puxa pra baixo Então, você passa o dia inteiro fazendo uma única coisa Puxar, pegar a alavanca e puxar pra baixo Se você só faz isso, né? Qualquer pessoa pode fazer isso Lembra que eu falei lá no outro vídeo Que eu trabalhei numa empresa Onde tudo que eu tinha que fazer Tava descrito ali no caderninho Que você tem que fazer isso, 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 isso Então, tudo minuciosamente ali Decomposto, descrito Todas as ações que eu tinha que fazer Só que naquele caso ali Era uma série de ações Era uma série de atividades, né? Inclusive, eram peças diferentes Que eu era do setor de qualidade que eu trabalhava, né? Eram procedimentos diferentes Então, eu tinha que fazer várias coisas Na ideia aqui do Ford A ideia não é isso Uma pessoa fazendo várias tarefas Não, ele faz uma tarefa só Uma, duas, né? Três no máximo ali Então, a peça vem e ele coloca lá Tipo, ele tem que parafusar um... Quatro parafusos lá no bloco de motor, por exemplo Então, o motor vem e ele pega os parafusos Coloca e parafusa Passa para o outro, né? O outro vai colocar a roela A roela não, já foi, né? O outro vai colocar uma tampa Que vai... Então, a única coisa que eu tenho que fazer É uma tarefa só O trabalho ali foi tão decomposto, né? Que a pessoa que tem que executar aquela tarefa Ela vai basicamente gastar um mínimo de esforço Tanto esforço físico quanto esforço mental Ela não vai ter grandes deslocamentos Grande força para fazer E também não vai ter que pensar muito Naquela... Na que ela está fazendo, né? O que, consequentemente, vocês vão... Já vão perceber, já vão entender Que vai causar um problema muito sério aí Do ponto de vista psicológico, né? Imagina você ficar o dia inteiro ali Só bota o parafuso, parafuso Bota o parafuso, parafuso Isso é um trabalho que é amassante É um trabalho que vai começar a te encher E você, em pouco tempo, vai ficar fatigado E... Enfim Não é motivador ficar fazendo esse tipo de atividade, né? A gente vai discutir isso em outros momentos da disciplina O foco principal, então, do Fordismo Estava no controle da tarefa Por isso ele conseguiu uma enorme redução Do valor da produção Por quê? Porque ele conseguiu produzir muito mais Em menos tempo, né? Entretanto, desconsiderava os fatores humanos da produção E também do mercado Os fatores humanos da produção É isso que eu falei, né? Olha, se o cara está o dia inteiro ali botando parafuso Esse cara em... Uma semana ele já vai estar de saco cheio com esse trabalho Não vai mais querer fazer aqui Ou não vai fazer direito Ou vai fazer menos do que conseguiria fazer Se tivesse uma situação melhorzinha ali Então desconsiderava isso A pessoa tem que só fazer isso Então desconsiderava os fatores humanos na produção E também desconsiderava os fatores humanos no mercado Aí a piadinha que todo mundo fala do Ford Que ele falava a famosa frase aqui Você pode comprar Você poderia comprar o carro da cor que quisesse Já que o preço era baixo Desde que fosse preto O famoso Ford T É esse carro aqui Eles eram pretos Então a linha de produção Tinha sido montada para produzir um carro preto Então você, o cliente Poderia agora ter um carro Porque lembra? Nessa época aqui Quando o Ford vai criar a linha de produção A linha de montagem O carro era muito caro Só quem era bilionário poderia ter um carro E agora como ele começa a produzir em massa Ele consegue fazer muitos carros em pouco tempo O preço cai Então se o preço cai Qualquer pessoa Qualquer pessoa não Não era qualquer pessoa que comprava Mas assim Uma grande massa de pessoas maiores Maior Conseguia então agora Adquirir um carro Só que obviamente você tinha que comprar o carro Do jeito que ia sair na linha de produção O volante é daquele tipo A altura do banco é essa E a cor é aquela ali Não tem outra Você não tem liberdade de escolha do teu produto Por isso a piada Se você vender o que você quisesse Você consegue entender que hoje em dia não é mais assim Hoje em dia você não O vendedor de carro Por exemplo Ele não pode fazer um carro A reveria do interesse do cliente Porque o foco está sempre agora no cliente E não tanto na produção A produção é quem tem que se adaptar A um sistema Ao cliente E não o cliente A produção Isso a gente vai ver depois Com o Ford então Os produtos deixaram definitivamente De ser obras de arte Lembra lá Quando eu falei No primeiro vídeo Quando existia Na idade média As corporações de ofício E o cara que fazia Um produto Tipo o sapato Era quase uma obra de arte Ou era uma obra de arte Portanto era muito cara Portanto poucas pessoas podiam comprar Então com o Ford isso cai por terra Porque agora ele produz em massa Como ele produz em massa O preço cai O preço caindo As pessoas das classes mais baixas Podem adquirir Então aqui No caso dos carros Que era o que ele produzia Definitivamente Os carros deixaram de ser obras de arte Tipo os carros da Rolls Royce Que até hoje São obras de arte Mas vai ver o preço lá De um Rolls Royce Para uma minoria privilegiada Para se tornar Pente de consumo Os Ford's T Para uma grande massa Então o que aconteceu Com o Ford Ele conseguiu Com o capitalismo Com o livre mercado Produzindo em arga e escala Produzindo De uma forma massificada Ele consegue Reduzir o preço Porque efetivamente Agora Eu gasto menos Para produzir o carro Porque Eu não preciso de uma pessoa Que entenda De toda a mecânica De toda a produção do carro Para produzir o carro Não Eu ponho só um cara Para fazer só uma tarefa Só uma tarefa Esse cara Consequentemente Ele vai receber Um salário mais baixo Mas ele vai receber Um salário mais baixo Por quê? Porque ele só faz uma tarefa Ele só põe o parafuso E para botar parafuso Qualquer um pode botar Não precisa de grandes Repertórios Cognitivos Para você colocar um parafuso Então Consequentemente Se o máximo Que essa pessoa pode entregar Para o empregador dela É colocar parafuso É óbvio Que ela vai receber por isso E eu posso deixar O projeto Para pagar mais Para o cara Que é o projetista Para o cara Que vai projetar o motor Que vai fazer o motor Que vai consumir menos combustível Que vai Agregar um valor maior Ao produto Então Ele consegue baratear o preço Barateando o preço Uma grande massa Uma grande parcela De pessoas Pode comprar E essa é a mágica Do livre mercado Que vocês tem até hoje Que até Como coloca aqui Pode-se considerar Que isso foi a consolidação Do capitalismo E da cultura de massa Ou seja A cultura pop Aqui Uma pintura Que meio depreciativa Uma esquete Que meio depreciativa Mas verdadeira Vamos ser sinceros Muito verdadeira Então por exemplo Os valores americanos Os valores yanks Sendo exportados De uma forma de guerra E é sim Isso aqui é uma forma De dominação Dominação cultural Então está aqui O pessoal trazendo O Mickey Mouse O Pateta O Pato Douros Aqui trazendo a CNN A Coca-Cola O Microsoft A Texaco Aqui a Shell Então assim Você começa Dado agora Essa produção em massa E baixo preço Você consegue fazer agora Com que muitas pessoas Consumam o produto E em alguns casos Se você for bem Se a gente for lá Mesmo Levar o pé da letra Isso foi utilizado sim Para controle social Principalmente em outros lugares Em outros povos É como eu sempre digo Todo mundo aqui Bebe Coca-Cola Ou melhor Em qualquer lugar do mundo Que você for Você encontra Coca-Cola Acredite em mim Você encontra Coca-Cola Em qualquer lugar do mundo Acho que até na Coreia do Norte Deve ter Coca-Cola Isso é um modo De dominação cultural? É Isso é um modo De dominação cultural Então assim Isso é um mau uso Eu poderia até dizer Do Livre mercado Mas isso daí É um mau uso Que é quando O capitalismo Ou a gente poderia Chamar aí Os metacapitalistas Se unem ao Estado Porque No Livre mercado Ninguém consegue chegar A esse ponto De dominação Sem ter O Estado Por trás Ajudando nas regras Eu não vou explicar Isso aqui agora Por causa do tempo E não vem ao caso Mas se vocês quiserem Me peçam aí Que no nosso encontro presencial Eu explico como Que isso aqui É bem mais fruto De uma De uma Política estatal Do que De uma política De livre mercado De empresas Mas de qualquer modo Isso aqui Então produziu O que a gente hoje Vai conhecer de cultura de massa Ou a cultura popular Ou a cultura pop Mas com os seus malefícios Mas também Com os seus benefícios Porque é aquilo Que eu estava colocando Antes ali Agora Qualquer um Pode ter um carro Não é qualquer um A gente sabe que Hoje não é qualquer pessoa Ainda não é qualquer pessoa Que pode Por exemplo Ter um carro Ter um Relógio Alguma coisa assim Ainda De certo modo Não vou dizer Reservado a poucas pessoas Porque não é poucas pessoas São milhares de pessoas Que tem acesso Mas por exemplo Isso aqui Celular Era uma coisa que Eu me lembro muito bem Quando começou Quando surgiu Acho que A primeira vez que eu vi Um celular Foi em 98 Por aí Era uma coisa Que só quem era muito rico Podia ter Hoje em dia Aqui Você tem na casa E muito melhor Do que o que era o primeiro Qualquer pessoa Por mais humilde que seja Por mais Por mais baixo Que ela esteja ali Na esfera Econômica E do trabalho Ela tem um celular Hoje em dia Todo mundo hoje Por mais pobre Que você seja Você tem um celular Você tem uma televisão Você pode não ter a casa Você pode não ter a casa Mas você tem uma televisão Você tem um Um forno de micro-ondas Claro Claro Tem pessoas que não tem Mas são poucas pessoas Que não tem E por que isso acontece Isso acontece Por que Dado a Essa produção em massa Nascida lá Com o nosso amigo Henry Ford O preço cai muito E portanto As pessoas Efetivamente Conseguem ter Uma melhor qualidade De vida Em relação A bens materiais Em relação A bens materiais Com certeza A gente está Muito melhor hoje Do que estava Há 200 anos atrás Nem 200 100 anos atrás Com relação A qualidade de vida A gente pode até Bom A gente também tem Uma qualidade de vida Melhor do que era no passado Com relação A nossa qualidade existencial Eu acho que essa palavra Melhor A gente até pode questionar isso Mas em relação A qualidade de vida A bens de consumo A gente hoje está Bem melhor Do que estava Há 100 200 anos atrás A gente consome Bem mais Hoje Até as pessoas Mais pobres Hoje tem mais acesso A coisas que pessoas Ricas no passado Não tinham Exemplo aí Telefone celular Só como exemplo Então vamos lá Bom Aqui já estamos Na partezinha final do texto Esse vídeo vai ser rapidinho Na parte final do texto Onde os autores Apresentam as críticas A esse modelo clássico Da administração Ou esse modelo Da administração científica Quais são as críticas Que se faz? Basicamente A crítica é que Esse modelo Esse primeiro pensamento Essa primeira estrutura De gestão De administração Da produção Ela estava muito centrada Na tarefa Na produção No caso ali Do Ford No carro Na linha de montagem E menos na pessoa E menos no sujeito E menos no trabalhador O trabalhador era secundário Nesse momento Então aqui O trabalhador era desvalorizado Considerado apenas Como mais uma engrenagem Na máquina Uma ferramenta Dentro do sistema produtivo E aí Acho que todo mundo Bom A gente vai ver Esse filme aí Na disciplina Está colocado lá Como uma das atividades Na disciplina Quem não viu ainda A crítica A maioria das pessoas Já viu Mas não sei se viu todos É a crítica Que o Chaplin Vai fazer lá Naquele filme Tempos modernos Onde ele vai demonstrar Que o operário Nessa época E nesse momento Ele não era Visto como um trabalhador Alguém importante Ou melhor Alguém fundamental Para a produção Ele era uma peça Ele era uma engrenagem Na máquina Ele era uma engrenagem E se é uma engrenagem Você pode substituir Rapidamente Facilmente Como você faz Com outras engrenagens Quando a peça Quebra Quando a máquina Quebra Hoje a gente tem Uma visão Muito diferente Em relação a isso Administrar Hoje não é Fazer isso Não é Tratar o homem Como uma O trabalhador Ou um indivíduo Como uma peça Da máquina Não é isso A gente não faz Mais isso Mas lá no começo Foi assim No início Foi assim E essa é a crítica Essa é a principal crítica Que se faz A essa escola clássica Então aqui A existência De uma única maneira Certa Para executar a tarefa Levava a uma Desumanização do trabalho Claro Existe só um jeito De fazer a tarefa Ah mas eu acho Cala a boca Você não deve pensar nada Você tem que fazer O que o engenheiro Ela mandou Você tem que fazer O que o iniciador Ela mandou Mas doutor Eu acho que Você não é pago Para pensar Você é pago Para trabalhar Para operacionalizar Então vai lá E fazem Estão te mandando O jeito certo É esse Então se o jeito certo De fazer é esse Eu não vou nem pensar Não vou nem cogitar Um outro jeito De fazer Então isso tolhe Totalmente a criatividade Dificulta Você pensar Novos produtos Inclusive Se eu já estou fazendo Um modelo que é certo Se eu já estou fazendo Um modelo que é O máximo Para que eu vou pensar E fazer uma coisa melhor O melhor já é esse Vocês conseguem perceber Que isso Trava muito A evolução Do próprio produto Da própria produção Porque o trabalhador De iria pensar Sobre a sua tarefa Se ele não poderia mudá-la É isso Isso também Reduzir a capacidade criativa E a melhoria Do processo produtivo É isso Se eu já estou fazendo O único jeito certo De fazer a coisa Por que pensar em melhorar Já estou no topo Já estou no máximo E aí você para ali O que aconteceu muito Principalmente A gente não vai ver Isso agora nesse texto A gente poderia até conversar Isso aí um pouquinho Depois Ao mudar a disciplina Por exemplo Os japoneses Lá nos anos 80 Anos 90 Eles acabaram Com a indústria automobilística Americana Basicamente por quê? Porque começaram a pensar Fora da caixa O modelo Fordista Já falei Não era para ter falado Ford Vai vir aí Ah não Desculpa Já falei Desculpa Estou confuso aqui Acabei de falar do Ford Então esse modelo Do Fordismo Que era implantado Na indústria americana De automóveis Por exemplo Ela foi suplantada Por um modelo japonês Que conseguia produzir Carros mais baratos Que os americanos O cara conseguia Comprar um carro Importado Exportado do Japão Nos Estados Unidos Mais barato Do que um carro americano Feito na América Não só era uma questão De impostos Mas a produção mesmo Era mais barata Por quê? Porque começaram A pensar fora da caixa Mas se você fica aqui Na ideia De que você tem O modelo certo O jeito certo De produzir A gente já sabe Não questiona esse modelo Efetivamente Você para ali Essa é uma crítica Muito pertinente A esse modelo De escola científica Aliás Que é o grande problema Da ciência Ou melhor Nem diria da ciência É o problema Dos cientistas Da ciência não Dos cientistas Os cientistas via de regra Sempre acham que O momento Que a gente está vivendo É o momento Agora eu sei tudo Sobre isso Então se você já Sei tudo sobre isso Para que continuar Pesquisando Enfim Eu ia fazer umas críticas Aqui Mas é melhor Eu até Pelo tempo Me focar aqui No texto Vamos lá Então vamos lá Aquela era uma crítica Outra É o que o grande controle E a coerção Sobre os funcionários Funcionava como um elemento Desmotivador Para o trabalho Isso aqui foi até um exemplo Que eu citei lá no vídeo anterior Poxa A gente Trabalhava lá Numa empresa Que estava lá Implantando o ISO Qualidade total Tudo mais Era legal Era bacana Só que a gente Era tão controlado A gente era tão vigiado Lá por um engenheiro Que era o responsável Pela produção Que coitado A gente tinha dó Até do cara Que ele vivia tomando remédio Que ele vivia tudo pilhado Ele tinha Um sistema de produção Grande lá Para dar conta E estava tudo Nas costas dele Então a gente também Entendia Por que ele vivia Lá todo neurótico Mas ele vivia Vigiando a gente Era um clima De perseguição Era um clima De cara Sabe Você não pode Pisar Um pouquinho Fora da linha Que você Vai para a rua Então isso não cria Um clima legal Para você trabalhar Aconteceu com a gente Eu vivi isso na pega Isso aqui É um elemento Altamente desmotivador Para o trabalho Você ficava Poxa Você não pode falar nada Você não pode dizer nada Você cala a boca E fazer o que tem que fazer Então desmotiva Por que alguém Se esforçaria Para fazer algo Além do mínimo Que era exigido Se tudo o que ele fazia Era visto com desconfiança É exatamente isso aqui Tudo o que você fazia Era visto como uma tentativa De trabalhar menos Como uma tentativa De ficar Mais tempo Sem fazer nada Puxa Então quer dizer assim Isso desmotiva Você a continuar Ah então você me paga Para fazer isso Tudo bem Então eu vou fazer isso Você só fazia lá O básico É isso E aí às vezes Ideias que poderiam surgir Que poderiam inclusive Melhorar o próprio Sistema de produção O próprio funcionário Está tão desmotivado Que ele não dá ideia Bom Então Rapidinho aqui Esse é um quadro Que eu fiz aqui Só para a gente entender melhor Eu vou falar bem rapidinho Aqui para não avançar muito Quero ver se eu não desvio muito Para tentar Para ver Quais Digamos assim Quais são as diferenças Entre o que se fazia Lá nessa administração clássica Do começo Desses pensamentos Sobre gestão E o que se faz hoje O que a gente faz Nos modelos mais atuais Então aqui Nesse lado Nessa coluna Da esquerda Está aqui a administração clássica científica E aqui são os sistemas atuais O que a gente faz hoje Ou pelo menos Busca fazer Tenta fazer Porque Já falei isso para vocês Em algumas outras aulas Em alguns momentos Tem coisas Que por mais que a gente tente Às vezes Modificar Ampliar Melhorar Tem coisas que Às vezes é meio complicado E às vezes Acaba fazendo ainda Do jeito que foi Desde a primeira vez Então Sabe Não é tudo Que se modifica Também A liberdade Hoje Tem muito mais liberdade O trabalhador Mas também As coisas tem limites Chega até um ponto E dali Às vezes Não avança muito A gente vai ver aqui Vamos ver O que está falando aqui Então vamos lá Aqui na administração clássica Então Existia a busca Da forma certa Por meio de métodos científicos Era isso que se buscava fazer Na escola clássica E hoje Hoje Existe a busca Do entendimento Do processo produtivo Como um todo Dando-se liberdade Para ações individualizadas Hoje A gente ouve muito mais O peão Eu me lembro De uma outra empresa Que eu trabalhei De um rapaz Que trabalhava Era na ferramentaria Que se chama O setor lá Que ele era Ele era um artesão Sabe Ele fazia as coisas Na mão Impressionante Ele tinha o dom O cara era muito bom Ele produzia peças O cara era muito bom E esse Eu me lembro Desde que esse cara Ele era um cara Que era constantemente Consultado lá Pelo 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 Engenheiros Na época Na parte da produção Ele era um peão Ele era um cara Que tinha lá O Primeiro grau E ele trabalhava Na ferramentaria Cuidando lá Da parte da manutenção Das máquinas Mas ele também Fazia uma pecinha lá De vez em quando E tal E ora Sempre que as vezes Tinha uma ideia Olha Será que a gente Deveria mudar A produção assim Os engenheiros Iam lá falar com ele Porque ele era um cara Que muito tempo Na empresa Muito tempo na produção Conhecia muito As máquinas Conhecia muito Ele tinha Sabe De ouvido O cara sacava Se a máquina Estava precisando De manutenção Ou não E era isso Você ia lá E ele Os funcionários De modo geral Tinham uma boa liberdade Mas ele Mais do que todos Lá tinha liberdade Para fazer coisas Que estavam fora do script Por exemplo Então sim Uma vez Ele encasquetou Que ele queria fazer Uma peça E ele Resolveu fazer E foi fazer E o trabalho dele Não era Mas deixa Deixa Porque o cara Volta e meia E tinha umas ideias Boas Então Se dá mais liberdade Até para o funcionário Pensar Fazer outras coisas Que não aquele modo Rígido Certo Exato Que não tem outro modelo Tem que ser feito desse jeito Como se fazia antigamente Estudo dos métodos e tempos Métodos Desculpa Dos tempos e movimentos Que a gente já falou Nos vídeos anteriores Isso não foi descartado Então a gente continua Tanto é que eu até falo Eu trabalhei com isso Eu fiz isso Hoje se faz ainda O controle dos métodos e tempos Dos tempos e movimentos Até hoje a gente faz isso Só que é claro Foi modificado Apenas foi ampliado Com o estudo Com o estudo da variável humana Como elementos Como o clima E a cultura organizacional Eu me lembro Que quando eu fazia isso Era uma linha de montagem Não vou dizer do que era Até para não revelar A empresa Que eu trabalhava Mas era uma empresa Era uma linha de montagem Que era só de mulheres A linha de produção Era só de mulheres Era um tipo de trabalho Um tipo de função Que exigia Mãos pequenas Dedos finos O homem geralmente Tem a mão mais grossa O dedo mais grosso Então Eram as meninas Que trabalhavam Na linha de produção E eu me lembro Que uma coisa Que a gente fazia Para controlar Para pegar o tempo Verdadeiro Da produção Você Pegava Pegava o tempo De várias meninas Em vários momentos diferentes Conversava com elas Era diferente Do que era feito No começo Que era Vou pegar o melhor funcionário Ver quanto tempo Ele leva para fazer E esse cara Vai ser o padrão Não era assim Que a gente fazia A gente tirava mesmo Uma média do geral Porque era para ter Uma ideia real mesmo De quanto tempo Se levava para produzir O produto que era feito Então Sim A gente continua fazendo Esse controle De métodos e tempos Mas não é Tão rígido Como era feito No passado O estabelecimento De padrões De produção Isso continua existindo Então não foi descartado Apenas foi ampliado Tendo-se mais o foco No mercado No cliente Lembra o que eu estava falando Lá do Ford Você pode ter o carro Da cor que você quiser Desde que seja preto Hoje em dia não é assim Se o cliente É um carro azul Com bolinha amarela Você vai fazer um carro azul Com bolinha amarela Ele está pagando Ele está pagando O cliente Quem paga Manda Do que na tarefa Então o foco Hoje não é mais Eu vou fazer um produto Vou focar na tarefa A gente não vai Esse texto aí Os autores Por exemplo Eles não falaram Do toyotismo Não falaram Do volvismo Não falaram De outros sistemas De produção Que a gente pode Conversar depois Quando a gente estiver Lá no nosso encontro presencial Mas por exemplo Tem os sistemas De produção Mais atuais O foco É no cliente Inclusive Para desenvolver O produto Não é o engenheiro Lá pensando O que eu vou fazer Ah resolvi Vou desenvolver um produto Não Você ouve as pessoas Você escuta O que o teu cliente Na ponta quer E a partir do que O teu cliente quer Você desenvolve Um produto Para ele Na indústria do software Na indústria da internet Isso é feijão com arroz Você não vai produzir Um computador E o cliente Que se adapte Ao computador Não Você vai saber O que as pessoas Cada vez mais Estão demandando E eu gasto Milhões de reais De dólares Em pesquisas Para descobrir O que as pessoas querem E a medida Do que as pessoas querem Você faz o produto Para atender A demanda delas Então na administração clássica Administradores e engenheiros Estabelecem padrões Operários apenas obedecem Hoje A hierarquia Agora é funcional Todos precisam Fazer parte do processo E são responsáveis Pelas tomadas de decisão Consequentemente Todos precisam Ser ouvidos E conhecer Todas as etapas Do processo Um pouco daquilo Que eu estava falando Agora há pouco Da empresa que eu trabalhei Lá E o funcionário online Era ouvido Por todo mundo Mas não é só Esse exemplo Basicamente É que hoje em dia Se espera Que o funcionário Cada vez mais Ele tenha Um total domínio De todas as etapas Da produção A não ser Na indústria Em alguns tipos De indústria Que se faz ainda O cara faz só Um tipo de coisa Hoje em dia De modo geral Quanto mais O funcionário Quanto mais a pessoa Dominar todas as etapas Da produção Melhor É o exemplo aqui O YouTube Eu sei que por exemplo Tem grandes canais Que tem um cara Só para gravar o vídeo Alguns só para narrar Alguns só para fazer A parte visual Alguns só para fazer A edição Outros só para subir Outros só para controlar Ali O tráfego A discussão Com o público E tal São empresas Na verdade Mas de modo geral Todo mundo que é Um YouTuber Quando começa É isso aqui O cara faz tudo O cara grava o vídeo Ele edita Ele coloca a música Ele responde os comentários Então é isso Então cada vez mais O sistema de produção Hoje cada funcionário Ele entende Ele tem que entender Todas as etapas da produção Tem que controlar Todas as etapas da produção O que elimina A ideia de chefias Por exemplo Antigamente o trabalho Tinha muito supervisor Diretor O supervisor Dos diretores Hoje em dia Cada vez menos Existe isso Cada vez mais O trabalho é menos hierárquico E mais horizontalizado Então aqui Divisão do trabalho Complexidade A complexidade Desculpa Antes do trabalho É bem esse ponto aí Antes do trabalho Era extremamente segmentado Dividido Nesse sistema clássico Hoje não Exatamente isso que eu estava falando agora A complexidade do trabalho Então hoje O funcionário A pessoa Ela tem que dominar Basicamente Tudo Não vou dizer Tudo 100% Da atividade que ela faz Mas ela tem que Pelo menos conhecer Um trabalhador Contribuirá mais Para a organização Quanto mais etapas Do processo dominar É o que eu estava falando aqui Você até pode Depois de um dado momento Só gravar vídeo Por exemplo Mas Se você Só grava Você tem que saber Que o áudio É de um jeito A edição é do outro Então por isso Que na hora que você vai gravar Você já deixa Com o cara que vai montar O vídeo Então Quanto mais etapas Você conhecer E dominar O processo Melhor Então antes Era multissegmentado Agora Quanto mais complexo Quanto mais etapas O funcionário souber Mais isso é desejado Então antes Aqui a centralização Das decisões Então o engenheiro Que decidia Era o administrador Que decidia E agora As decisões São descentralizadas Todos tem a liberdade Para tomar a decisão E agir Desde que no final A tarefa Seja realizada Dentro das exigências Estabelecidas O foco Na produção Não na tarefa O foco está Na produção Não em fazer a tarefa Você não é pago Para apertar o parafuso Você é pago Para fazer parte De um corpo E esse corpo Tem que efetivamente No final de um mês No final de um dia No final de uma semana Garantir uma produção X Então todo mundo É chamado a colaborar A ideia de que Um pensa Todo mundo executa Isso a gente não faz mais Não que em alguns setores Isso não exista Não que em alguns setores Isso não aconteça Sim, pode acontecer ainda hoje Mas não é mais O foco do grosso Da produção Ou da gestão Da administração Então antigamente Tinha aquilo que eu estava falando Poucos subordinados Por gerentes Ou seja Pequena amplitude de controle Então assim Tinha sempre O setor Tinha cinco funcionários Com supervisor Cinco funcionários Com supervisor Tinha o gerente Tinha o diretor Tinha não sei o que Isso não está mais assim Agora Esse número de controle É reduzido Quanto maior a equipe Quanto mais todo mundo For autônomo Melhor Autônomo não Desculpa Quanto mais a pessoa Tiver autonomia Para tomar decisões E fazer coisas ali Dentro da sua tarefa Melhor Um número reduzido De hierarquia Quanto mais liberdade Para agir E pensar E menos gente Dizendo que tem que ser Feito melhor Então quanto mais Inclusive o cara Tem autonomia E iniciativa Para fazer as coisas Melhor Quanto menos tiver Um gerente E um supervisor Melhor Nenhuma empresa Hoje Ela se vangloria De ter um grande Corpo de supervisores A não ser que seja No serviço público Isso ainda acontece Mas Na iniciativa privada Não é bem assim não Impessoalidade Nas decisões Lembra Eu não quero um cara Que pense Eu quero um cara Que só execute Agora Não é mais assim Agora eu quero Que o cara participe Que tenha Pessoalidade Nas decisões Ele tem que ter Consciência Do que ele está fazendo Então ele tem que É a cara dele Que tem que estar ali É a valorização Do fator humano As decisões Não são tomadas Levando-se em conta Apenas o que é racional Lembra aqui Que eu estava falando No vídeo anterior A ideia do homo Primeiro vídeo A ideia do homo Econômicos De que se pensa Que o cara É totalmente racional A gente sabe Que as pessoas Não são racionais A gente sabe Que as pessoas Reagem com o fígado Elas se comportam Com base nas emoções Elas se comportam Com base No seu inconsciente Então a gente entende isso E quer cada vez mais Que a pessoa Justamente explore Apresente esses elementos Para que efetivamente Ela não fique Focada Ou fechada Apenas de um modo Extremamente estéreo De fazer as atividades Se você é muito racional Você é estéreo No passado Era a busca De estruturas De sistemas perfeitos E hoje A gente tem a busca De estruturas De sistemas funcionais A gente sabe Que a perfeição Só Deus Então assim Você tem que ter Uma coisa que funcione Funcionando está bom Não é a coisa ideal O modelo perfeito Da que não melhora Não Sempre dá para melhorar Sempre dá para melhorar Então o que você faz É tentar fazer a coisa Ser funcional Como o mercado muda A cada instante A estrutura precisa Ter flexibilidade Para acompanhar as mudanças O foco é Nos resultados O foco não é Ter o sistema Perfeito De produção De linha Que é o certo Que é o verdadeiro Que todo mundo tem que seguir Não O foco é Vender mais Um preço mais baixo Agradar o cliente Ter funcionários felizes Esse é o foco Tem que ser funcional Se a coisa funciona Se a coisa está produzindo Está todo mundo ganhando É um sistema de ganha-ganha Cliente ganha Funcionário ganha Empresário ganha Todo mundo está feliz Melhor Quanto mais as pessoas Estiverem felizes Melhor A ideia de que um ganha Com a insatisfação do outro A minha crítica A crítica marxista O empresário Ele quer explorar O trabalhador Não, não quer Ele quer o trabalhador feliz Porque quanto mais feliz O trabalhador tiver Melhor ele vai produzir Melhor o produto Melhor o trabalhador Melhor o empresário O empresário consegue vender o produto Ah, então o empresário Ele quer explorar o consumidor Ele quer vender o produto Mais caro Não, ele não quer Ele quer baixar o preço Quanto mais preço baixar Para mais pessoas Ele consegue vender Ele ganha na produção Ele ganha na massa E não na obra de arte O artista sim O artista ele quer aumentar O valor do preço Da obra dele Quanto mais caro ele vender Melhor ele Ele faz um produto O Rolls Royce Apesar que o Rolls Royce Hoje em dia também Já é meio linha de produção Mas vamos lá Ele faz uma peça Ele faz um produto Então se ele faz um produto Ele quer o preço O máximo que ele puder vender melhor O empresário O capitalista Não Ele quer o preço mais baixo possível Porque quanto mais baixo For o produto O preço dele Para mais gente ele vende Mais ele ganha Ele ganha Na massificação E não no aumento do preço Se ele aumentar o preço As pessoas não compram Bônus concorrente Manda vindo da China Então o cara quer basicamente o que? Ele não quer explorar O consumidor Ele quer efetivamente O consumidor Tenha um preço acessível A que ele possa comprar Por isso que Hoje em dia Todo mundo tem celular Por isso que Hoje em dia Até a pessoa mais humilde Mais pobrezinha lá Que tem um trabalhozinho Mais simplesinho Pode não ter o celular de ponta Da última geração tal Mas um celular Bom e funcional Eu garanto para vocês Que ela tem É só vocês olharem aí Ao redor deles Então qual é o foco? O foco é Consumidor feliz Empregado feliz Empresário feliz Não é um Querendo tirar do outro Um lutando com o outro Não Enquanto estiver assim Meu amigo A coisa vai se desfazer Vai chegar no momento Que vai O empregado puto Quebra a máquina Simples assim Conscientemente Ou inconscientemente O empregado Que está com raiva Do patrão dele Ele vai Conscientemente Ou inconscientemente Acabar fazendo alguma coisa Que vai atrapalhar a produção Então não é interessante Para o empresário Ter um trabalhador puto Trabalhando na linha De montagem Ele não vai querer isso Ele quer um trabalhador feliz Quanto mais feliz O trabalhador tiver Melhor Para o empresário Tá bom? Então a gente fica Por aqui A gente encerra aqui E aí dúvidas Que vocês tenham Anotem aí Que aí Quando a gente tiver O nosso encontro presencial A gente esclarece Tá bom? Aí foi aquilo que eu falei Aqui no texto Os autores Só falaram do fordismo Tem outros O toiotismo O volvismo Outros sistemas de produção Aí Que é quando a gente Se encontrar aí Presencialmente A gente pode conversar Um pouquinho sobre isso Tá bom? Então aí De novo Anotem as dúvidas Bons estudos E a gente se vê Aqui na internet No próximo vídeo Tá bom? Um abraço Até mais E tchau